Olá, amigos! A Lucimara perguntou aqui no canal sobre a cirurgia de THD, se ela estaria indicada para hemorroida grau 4. Ela falou que tem medo da dor no pós-operatório. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck e antes de mais nada, clica aqui para se inscrever no canal, você vai achar muitos vídeos sobre esse assunto e curta o vídeo que vocês me ajudam a fazer mais vídeos. Então vamos lá. O THD. O que é o THD? O THD seria uma técnica que a gente faz uma desarterialização das hemorróidas. O que isso significa? Que a gente não vai retirar o mamilo de hemorróida, a gente não vai retirar a hemorróida. A gente vai preservar a anatomia local. Então é uma técnica muito boa. Para o grau 4, ela estaria muito bem indicada, sim. O que essa técnica a gente vai fazer? A gente vai dar um ponto, inicialmente, na parte mais alta do canal anal, onde passa o vaso de sangue que vai para a hemorróida. Com isso, a gente diminui a circulação de sangue para aquela região. Então só com esse ponto, aquilo ali já murcha. Mas só murchar não resolve. Por quê? Aquela região perdeu a sustentação. Então essa técnica, além dessa desarterialização, a gente vai fazer uma pexia, uma fixação da hemorróida. Então a gente vai dando pontos naquela região, naquele mamilo de hemorróida, até chegar próximo da linha pectínia e a gente vai puxar aquilo ali para dentro. Linha pectínia é a linha que divide a hemorróida interna até a hemorróida externa. Então quem não sabe o que é o grau 4? O grau 4 seria aquela hemorróida que já fica exposta, ela já fica para fora. Então com isso ela vai traumatizando na roupa, ela fica mais suscetível a trauma, sangramento, inchaço. Então vai ficando um tecido muito alterado. Então quando a gente faz essa pexia e a desarterialização, a gente está fixando a região e corrigindo o fluxo de sangue local. Então para a hemorróida grau 4, para a grau 3, o THD é muito bem indicado. Então só tem que ver se o diagnóstico é esse mesmo, porque muitas vezes pode ser confundida a hemorróida grau 4 com hemorróidas mistas ou até com a trombose hemorroidária. Aí não seria necessariamente a mesma indicação. A hemorróida mista, ela já tem um componente externo, abaixo da linha pectínia. E esse componente, ele não seria abordado pelo THD. Isso não significa que não pode fazer. Pode sim, porque a hemorróida externa, em geral, ela causa muito menos sintomas. Então uma vez que você aborda a hemorróida interna, a gente está fixando aquele tecido no local que ele deve ser fixado e com isso melhora demais os sintomas. Pode permanecer umas pregas de pele, uns excessos ali locais, mas isso muitas vezes não causa sintomas. Os sintomas da hemorróida vão resolver. E hemorróida é um quadro benigno. Então a gente não precisa preocupar. Uma vez que ele volta para o lugar adequado, está resolvido o problema. Então espero ter esclarecido esse assunto. Então tem outros vídeos aqui no canal sobre o THD. Não deixe de se inscrever, de explorar o canal, senão achar muita coisa legal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho